Vou começar com o Divino. Uma mulher foi arrastada para um lote baldio, onde foi violentada. O Divino, conta pra gente aí. Esse fato aconteceu em Senador Canedo, na madrugada desse domingo, Aloares. Essa mulher, ela foi espancada, inclusive, chegou a ter traumatismo craniano e foi violentada sexualmente também. Uma mulher de 56 anos, que foi arrastada para esse lote baldio por um homem de 30 anos. Essa mulher estava em uma distribuidora de bebidas, lá em Senador Canedo, no Jardim Canedo 3, que aconteceu esse estupro. Eles estavam em uma distribuidora de bebidas, essa mulher com uma amiga. Quando chegou um homem de 30 anos, começou a conversar com elas e se sentou ali pra beber junto, né? Só que antes disso tudo, Aloares, como é que a polícia chegou até essa mulher que tinha sido agredida? Através de uma outra mulher que escutou os gritos de socorro. Uma mulher pedindo por socorro na madrugada de domingo. E aí essa mulher foi se aproximando e viu a vítima com o rosto todo desfigurado, vários hematomas pelo corpo. E apenas com a roupa íntima ali, sangrando bastante, dizendo que tinha tido o celular roubado, que tinha sido espancada. E aí essa mulher chamou a polícia. A polícia então conseguiu o circuito de segurança ali, das proximidades desse lote baldio. E observou que foi um homem de 30 anos, que tinha aproximadamente 30 anos, que tinha puxado ela pra esse lote baldio. Puxando ela pelo cabelo, tinha arrastado pra esse lote baldio, onde praticou essa violência. Essa mulher foi socorrida pelos bombeiros, foi levada pro Hugo. E no Hugo ficou constatado então que ela foi abusada sexualmente. A polícia, através dessas mesmas imagens do circuito de segurança, foi fazendo o caminho reverso. Porque essa mulher vinha caminhando pela rua com esse homem. Tava conversando com esse homem. E aí então a polícia descobriu que eles estavam nessa distribuidora de bebidas, em Senador Canedo. Beberam juntos ali, até por volta de duas horas da madrugada. Duas horas da madrugada, a dona do estabelecimento fechou a distribuidora. E essa mulher se despediu da amiga e saiu acompanhada desse rapaz, que tinha se apresentado momentos antes, horas antes. E tava ali bebendo com as duas. A polícia conseguiu, através dessa distribuidora, a localização desse homem, o endereço desse homem. Por quê? Porque ele pagou a conta através do Pix. A dona da distribuidora passou então ali os dados desse homem pra polícia. E a polícia conseguiu então o endereço dele. Chegando na casa, ele tava exatamente com a mesma roupa que ele tinha usado no crime. Tava de bermuda, camiseta de time e chinelo. Detalhe, a roupa tava toda suja de sangue. Esse homem foi preso em flagrante. E os populares, os vizinhos, os familiares dessa mulher, dessa vítima, eles tentaram linchar esse homem. A todo custo tentaram tomar ele da equipe policial. Ele acabou sendo agredido, mas a polícia conseguiu colocar na viatura. E ele foi levado pra delegacia. Tá agora à disposição da justiça. Foi preso em flagrante. Cometeu os crimes aí de estupro, de lesão corporal. Lembrando que essa mulher ficou violentamente ferida, Olores. Chegou, inclusive, a ter traumatismo craniano, além do abuso sexual a que ela foi submetida. Olores. Que absurdo, né? Tomara que isso mofe na cadeia, porque é lá que tem que ficar esse tipo de gente. Esse tipo de gente não está apto para viver em sociedade de jeito nenhum. Obrigado, Divino.